Música Bem-vinda ao Casa Firme, nosso horário, um horário reservado só pra nós. Você vê que eu tô mudando aqui, né? Já tirei o rosa, não sou muito de rosa. Já tô fazendo umas modificações no Casa Firme. Hoje, essa palavra, algumas semanas atrás eu já tava meio que tentando entender o que eram até os atendimentos que eu tava fazendo. Porque, às vezes, nós falamos que nós temos problemas, mas nós não temos problemas. O nosso problema, ou é a nossa mente, ou muitas vezes é a maneira de olhar para as coisas. A forma como você olha para uma coisa vai determinar o que ela é realmente, se ela é um grande problema, ou se é só um olhar errado para aquilo. A gente precisa ter esse discernimento. Porque se eu te falar assim, ó, eu tenho o segredo para todos os problemas da sua vida desaparecerem. Eu tenho o segredo. Eu tenho a fórmula. É olhar para aquela situação, para aquele problema, como se ele não fosse um problema. Ah, mas é para ignorar o que está acontecendo? É para eu fingir que aquilo não está acontecendo? Não. Não é isso. A maneira como você olha e como você reage vai mudar o seu humor, vai mudar, inclusive, a sua fé, a sua perseverança, a forma de você agradecer. Hoje as pessoas falam muito de gratidão, 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 que gratidão. Aí começaram a misturar gratidão com gratitude. Nossa, muito bobo, meu Deus do céu. Gratitude, gratidão com atitude. Gratiluz. Aí a palavra gratidão, ela ficou muito batida. As pessoas não acreditam na palavra gratidão. E gratidão, não é só você ficar agradecendo. Ah, mas eu agradeço. Mas isso aí você aprendeu na pré-escola, não é? Que é o básico da boa convivência. Obrigado, por favor, com licença, desculpa. Isso é o básico da boa convivência. Então, agradecer, você tem que agradecer mesmo para qualquer pessoa. Agora, você ser grato, não é só você agradecer. Ah, muito obrigado, viu? Obrigado por tudo, sou grato, obrigado, não. É você sentir a gratidão. É você realmente se sentir grato por aquilo. É você olhar aquilo e falar, meu Deus, não tem nenhum outro lugar que eu gostaria de estar, a não ser aqui. Eu lembro dessa sensação, que eu entendi muito bem o que era gratidão. Porque para mim, gratidão era aquela coisa, você fica agradecendo, ah, obrigada, muito obrigada, viu? Obrigada, sou grato, grato. E eu agradeço, e eu sou muito feliz, e tal, não sei o quê. Mas, às vezes, você pode estar falando coisas até para outra pessoa ouvir. Você não está sentindo aquilo. Gratidão é muito além de falar, é muito além de expressar, é você realmente sentir aquilo que consome você. Eu lembro que uma vez eu estava viajando, eu fui para Rio Preto, para a minha cidade, e a gente fica sempre em um hotel lá em Rio Preto. O hotel não tem nada de especial, não é um hotel que você fala, nossa, que luxuoso, nada de luxo, nada de especial. É um hotel confortável, mais distante, com o quarto maior, não tem nada de luxuoso. E naquele hotel, eu lembro que a gente chegou bem cansado de viagem, e eu deitei na cama, tomei banho, dei banho às vezes. Quando eu deitei na cama, para descansar, e o muto estava indo tomar banho, uma menina agarrou numa mão aqui, a outra menina agarrou na outra mão aqui, eu deitei naquela cama, não havia nenhum outro lugar que eu queria estar naquele momento. Isso é gratidão. Isso é ser grato. Ah, que eu queria estar na praia e tal, se você me oferecesse, não, não, está bom aqui, está ótimo. Aquele momento de descanso em família, todo mundo chegou bem, saudável, abençoado, sabe? Todo mundo em paz, todo mundo deitado, descansando, não há nenhum outro lugar. Isso é sentir a gratidão. É você chegar na sua casa, e às vezes ela está com algumas bagunças meio desorganizadas, é brinquedo de criança e tal, não sei o quê. Isso é o melhor horário do seu dia, chegar em casa. Algumas vezes eu tive essa sensação, que o melhor horário do meu dia era quando eu deitava à noite na cama, e o muto tem um jeitão assim de deitar meio espalhadão, e eu deito em cima do braço dele e pronto. Estou relaxada. Ei, que horário gostoso. Esse é o horário que eu gosto. Às vezes ele ainda... Nossa, muito, muito antigamente, quando nós casamos, no início do nosso casamento, ele assistia o jornal da Globo, que era meia-noite, sempre muito tarde, não sei se passa isso ainda hoje, porque faz muitos anos que nós não vemos televisão. e era o horário de eu deitar e dormir, e ele assistiu o jornal. Pronto. Não precisava de mais nada. Está tudo certo. Agora, a pessoa que não é grata, ela está sempre olhando as coisas de uma forma errada. É a casa que bagunçou, é o marido que é teimoso, é a família que está dando trabalho, é o outro que não funcionou, é que não sei o quê, que não sei o quê. Mas hoje eu não vou falar de gratidão. Hoje eu vou falar de olhar. Mas eu só quero que você entenda, por favor, que gratidão é além de agradecer. É além de você falar assim, obrigado, viu, eu sou grato. É sentir. É você se sentir na responsabilidade de devolver aquilo. E não para a pessoa, para Deus, por exemplo. Senhor, eu sou grato pela vida que o Senhor me deu. E eu estou na responsabilidade, eu estou na posição de retribuir ao Senhor tudo o que o Senhor faz por mim. Então, todo o trabalho que eu faço, cada poltrona que eu limpo, cada culto que eu prego, cada lugar que eu estou dessa igreja, cada momento que eu dobro os meus joelhos e falo com o Senhor, é uma forma de retribuir ao Senhor tudo aquilo que o Senhor faz por mim. Porque o Senhor faz por mim tantas coisas, tantos, é assim que eu retribuo a Deus. Em Mateus 6, 22, diz assim, os olhos são como uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, haverá luz em todo o seu corpo. Mas se os seus olhos forem maus, seu corpo estará em profunda escuridão espiritual. E como essa escuridão pode ser terrível, vocês não podem servir a dois patrões. Porque vocês odiarão um e amarão o outro. Ou serão fiéis a um e desprezarão o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Através dos olhos, que é o que o versículo diz, você pode atrair trevas para a sua vida ou luz para ela. Então, através do meu olhar, eu posso atrair escuridão, tristeza, depressão, ansiedade, mágoa, rancor, ou eu posso trazer luz. Posso trazer um olhar de esperança, posso trazer um olhar grato, um olhar completamente modificado, a esperança vem pelo olhar. Porque se você olha uma situação que está acontecendo na sua vida e você olha para ela com um olhar de esperança, sabendo que você tem um pai que está no céu, o Deus do impossível, que pode todas as coisas, você vai olhar para aquilo com esperança. Agora, se você olha para aquilo e pensa, bom, acabou minha vida, acabou para mim aqui, já era, um beijo, tchau, pronto, acabou, acabou mesmo, não tem esperança. Porque ela começa no olhar. Através do olhar, você determina muitas coisas para você e para a sua família, para a sua saúde. Quantas pessoas que depois que descobriram que tinham uma doença no corpo, aí sim elas definharam. Porque enquanto elas não sabiam, talvez tinham algumas reações, eu estou um pouco mais cansada, eu estou assim, tal, tal, tal. Mas quando elas descobriram, meu Deus, eu tenho isso, pronto, acabou, ela definha mesmo. Porque ela olha para aquilo como se não tivesse mais esperança nem saída. Quantas pessoas definharam depois de um fim, de um relacionamento, por exemplo, às vezes pela morte, acabou, acabou a vida daquela pessoa, ela nunca mais viveu, ela nunca mais foi para frente, ela está sempre lembrando daquele tempo de coisas que se foram, por exemplo. Acabou para ela. porque o olhar dela de esperança acabou. Quantas mulheres eu tenho recebido, quando eu peço para vocês esses feedbacks no Instagram, para mim é muito importante, eu leio todos eles. Eu leio as perguntas, eu leio os feedbacks, eu leio os agradecimentos, eu fico muito grata, tem alguns até que eu não consigo agradecer, porque a conta é bloqueada, eu não consigo entrar para falar, escrever uma mensagem, mas eu leio todos. e a grande maioria dos agradecimentos e às vezes do feedback, é de mulheres assim, ó, eu desisto, acabou para mim, não tem mais jeito. Como assim acabou? O que está acontecendo que você acha que não tem mais jeito? Qual é a situação que não tem mais jeito? Tudo tem jeito com o Senhor. Tudo pode ser mudado com o Espírito Santo. O Senhor pode mudar todas as coisas. Tudo Ele pode transformar. Não há nada que Ele não possa fazer. Então como que você olha para uma situação e diz, acabou para mim, não tem mais saída, não tem mais esperança, não tem mais vida, não tem mais sentido. Como? Se você não quiser problemas na vida, você precisa mudar a sua visão. Se você não quiser problemas na sua casa, na sua família, você precisa mudar a sua visão. Se você não quiser mais problemas no seu casamento, você precisa mudar a sua visão. O meu casamento começou a ser transformado quando eu mudei a visão também. Porque a minha visão era completamente errada. Era erradíssima, inclusive. Ao invés de eu focar no que eu tinha do meu lado, no marido que eu tinha, no rapaz estudioso, inteligente, bom pai, servo do Senhor, temente a Deus, que esse é o ponto principal de tudo, temente a Deus, tudo ali, ai, ele não me trouxe flores, ai, ele não me deu o presente que eu queria, ai, ele me deu o presente, mas não me deu flores, ai, ele me deu flores, mas não veio com cartão, como assim? Você não escreveu nada no cartão? Mas era um negócio infernal e diabólico que o foco estava no errado. É no cartão que não veio, é na flor que não lembrou, não se atentou, que pode acontecer com todo mundo, comigo, com você, com todos. É talvez o parabéns que não foi dado do jeito que eu queria que desse. o Murilo nunca foi de muitas palavras, ele não é de falar muito, a maneira de ele demonstrar amor é completamente diferente, ai, mas ele não fez nem uma declaração para mim. Às vezes que você vê o Murilo fazer declaração para mim, inclusive, ou na internet alguma coisa, é que eu dou uma pressionada. Vai lá, mostra que você me ama. Mas ele não é de falar, não é uma forma de ele mostrar que ama, é diferente. Para mim, ele não ama. Ai, não ama. Olha o jeito que ele me tratou, olha o jeito que ele falou. Ao invés de focar, foque, foca, Mariana, foca, você não tem um problema. Você não tem um problema. Você tem reclamação, problema você não tem. Você tem uma reclamação. Não, eu focava no pouco. Ao invés de você focar, por exemplo, que você chegou em casa e você pisou num brinquedo e levou aquele tropeção que você tropeçou num sapato de uma criança, que tem uma meia jogada não sei aonde, que tem um negócio escondido não sei aonde. Esses dias eu achei uma Barbie dentro do meu sofá. Então, ao invés de eu olhar assim, e falar assim, o que é isso? Que desorganização? Essas meninas não arrumam nada e tal. Eu tenho crianças saudáveis dentro da minha casa, tenho crianças que brincam, que escondem brinquedos, que levam panelinhas e xicrinhas pra dentro do chuveiro. E uma vez eu me lembro de Deus falar comigo profundamente. Logo que eu voltei com a Maria ainda do hospital. Aquele monte de xicrinha vermelha dentro do banheiro, aquele negócio catando água. E aí eu escorreguei numa xícara daquela e eu... Esse banheiro não fica mais certo. Depois que eu tive filho, não fica mais certo. Aí veio aquilo, sabe? Você queria estar no hospital? Com o banheiro limpinho. Mas com a tua criança no hospital? Não, Jesus, pelo amor de Deus, me perdoa. Não, 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 não. Pronto. Próximo, já entendi. Ao invés de você olhar a bagunça dos seus filhos, olhem que você tem filhos saudáveis dentro de casa. Um dia eu assisti uma matéria e ela mexeu muito comigo. que foi um pai de uma menininha pequenininha, devia ter três anos, não sei. E eles saíram para fazer algo e tragicamente a menininha acabou falecendo. Tragicamente aquilo. Foi uma matéria bem triste, inclusive. Depois eu até fiquei, por que eu vi essas coisas? Nossa, fica depois na minha cabeça. E aí a entrevista que ele deu me tocou muito, porque ele falou assim, nós não voltamos para casa ainda. Do dia que nós saímos, nós não retornamos para casa. Estavam na casa de algum parente. Ele falou assim, porque a gente não consegue retornar para casa, porque a casa era toda dela. Os brinquedos dela estão em todos os lugares. A casa estava montada, está montada do jeitinho que ela deixou, que a criança deixou. E é aí que você para para pensar. Ali mexeu muito comigo, porque olha o foco dele. A casa era da criança, não tinha mais criança. Agora. Se você parar de focar e enxergar as coisas erradas que você não tem que enxergar, seus problemas vão mudar e você vai perceber que você não tem problema. Quando você mudar o seu foco e a sua visão, você vai ver que aquele problema, que era um grande problema, vai diminuir ou vai até desaparecer. Eu não conseguia entender quantas vezes a bispa falava para mim assim, Mariana, minha filha, você não tem problemas. Claro que eu tenho. Tenho. Não me trouxe flores, eu estou aqui chateada, eu estou aqui que não consigo fazer isso, agora eu não estou conseguindo ir para tal lugar, agora eu estou triste, eu estou abatida e tal. Você não tem problemas. Você não tem um problema. Problemas são outras coisas. E até quando temos problemas, se você mudar a sua visão, aquilo não se torna um problema. Por que tem tantos vídeos motivacionais que aparecem na internet de pessoas que não andam, cadeira de rodas, que perderam as pernas, mas que são atletas, que fazem tudo, que casaram, que constituíram família, porque eles olharam para aquilo não como um problema, mas como uma oportunidade. Vamos seguir, eu sou assim, vamos seguir, vou seguir. é a maneira de olhar. Em Gênesis 1, em Gênesis 16, o ciclo 6 diz, respondeu-lhe Abraão, sua serva é propriedade sua, faça com ela o que você achar melhor. Então Sarai maltratou-a de tal forma que Agar precisou fugir. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte, um deserto, ao lado da estrada de sul. E disse a ela, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Respondeu Agar, estou fugindo da minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor lhe disse, volte para a sua senhora e humilhe-se. E o anjo do Senhor continuou, faça o que digo, pois vou fazer de você uma grande nação. Ela se tornará tão numerosa que ninguém poderá contá-la. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e vai ter um filho. Dê a ele o nome de Ismael, porque o Senhor deu ouvidos ao seu sofrimento e queixa. O seu filho se tornará um homem livre e indomável, como um jumento selvagem. Ele será contra todos e todos serão contra ele. Ele viverá perto de todos os descendentes do seu pai. Este foi o nome que Agar deu ao Senhor, o Deus que me vê. Ela perguntou, será que eu vi aquele que me vê? Será que eu vi? Esse é o Deus que me vê. Quando você muda o olhar, esse é o Deus que me vê. Depois, se você continuar a história de Agar, ela vai embora de novo com o filho Ismael. E lá, ela viu aquele desespero no deserto, largou o menino de um lado e foi para o outro, para não ver o menino morrer. E lá vai Deus falar com ela de novo. Escuta, está fazendo o que aí? O que foi? Ah, porque não tem saída, não consigo, vou morrer no deserto. Palavras minhas. Vou morrer no deserto, vou morrer aqui, acabou para mim, acabou para o menino, acabou para todo mundo. E ela estava focada tanto no problema, tanto no problema, mas tanto no problema que ela estava vivendo naquele momento, que ela nem viu uma fonte ao lado dela, que ela não morreria não. Ela não viu. Às vezes você está olhando tanto, tanto para a situação, tanto, que você nem está vendo que o Senhor já te deu um livramento. Que o Senhor já te mostrou exatamente como você tem que fazer e como você tem que agir. Às vezes você está focada tanto no lugar errado que até aquilo que Deus te deu como bênção, você está olhando como um problema. Você está olhando como um fim de vida, acabou, vou morrer, Deus não me viu, Deus se esqueceu, Deus se enganou, Deus foi embora, esse é o Deus que não me vê, esse é o Deus que não me escuta. Se alguém entulhar os seus poços, cave outros. Para de ficar olhando os poços entulhados. Entulhar meus poços, e agora? Ó Deus, ó vida, e agora? Vou morrer, fim da linha. Cave outros poços. Seja prisioneiro da esperança. Em Gálatas 6, 9, diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos nem desistirmos. Não nos canse de fazer o bem, não nos canse de crer, não nos canse de cavar outros poços, não se canse de perseverar no Senhor, porque no tempo certo as coisas vão vir para a sua vida, mas com o olhar certo também. Quantas pessoas, infelizmente, precisaram perder coisas para enxergar que eram abençoadas? Quantas realmente precisaram perder a saúde para ver que eram saudáveis? Quantas precisaram perder, às vezes, o filho ou a filha? Não precisa ser só a morte, mas às vezes para o mundo, para perceber o quanto estava sendo negligente com a família. Eu vejo casos de pessoas, até testemunhos de pessoas, ah, eu me afastei do Senhor, eu não busquei mais o Senhor, eu não fui mais para a igreja, aí o filho se mete com uma pessoa errada, entra nas drogas, acaba recebendo um diagnóstico médico, aí a pessoa fica desesperada, ela quer fazer tudo de uma vez. Não, agora eu vou voltar porque eu vou ser obreiro, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo. Mas só no problema? Só na dor? Por que será que o ser humano tem essa tendência mesmo? A grande maioria dos seres humanos tem essa tendência de, na dor, de, na perda, perceber que era abençoado. Quantas histórias eu já ouvi de mulheres que perderam seus maridos e aí só então perceberam que eram abençoadas. E eu já contei a história de uma delas aqui, que diz para mim, pastor, aproveita e beija o seu marido, abraça o seu marido. Quando você tiver tempo, ou não tiver tempo, tira um tempo para o seu marido. Fique com ele, assista filme, fica, tira um tempo com ele. Porque quando eu tinha oportunidade, eu reclamava que estava cansada, que eu não tinha tempo, que eu tinha um monte de coisas para fazer. Depois que ele saiu de casa e foi morar com outra, aí eu vi o tempo que eu perdi. Mas precisou viver isso aí para ver? Quantas histórias de mulheres que depois que os seus maridos foram embora, às vezes conheceram uma outra mulher, casaram, tiveram filhos com outra mulher, perceberam o valor daquele homem. Porque aquele homem tinha valor. Tinha seus defeitos que todo mundo tem, você tem, ele tem. Mas ele tinha valor, era um bom pai. Essa história específica que eu ouvi, esse homem não bebia, não fumava, não se drogava, não traía ela, nada. ela simplesmente estava lá, porque ele é teimoso, porque ele é isso, porque ele é aquilo, e tal, não sei o quê, que não são problemas, são ajustes, são coisas que você pode ajustar, não são problemas. Tem coisas que dá para você ajustar. E ela só conseguiu ver isso quando ele já estava com outra mulher, casado com outro filho. E infelizmente, não generalizando, generalizando, mas baseado nos fatos e nos testemunhos que eu recebo, em alguns casos, homens amam os filhos da mulher que ele está. O homem, não a maioria, não generalizando, não estou fazendo um geral, tá bom? Mas, pelos testemunhos que eu recebi, de dez homens que abandonaram suas famílias e foram morar em outro lugar, oito, deixaram os filhos. E cuidam dos filhos da mulher que ele está. Eu recebi um caso, uma vez, de um homem que deixou duas filhas para viver com uma outra mulher que tinha quatro, sendo dois adolescentes. Morar todo mundo na mesma casa. Você imagina se abandonar suas crianças para morar com outros filhos e criar outros filhos. E aí, a pessoa demora para perceber. Poxa, ele não era tão ruim assim. Às vezes, eu atendo as mulheres e acho muito engraçado, sabe por quê? Porque elas falam para mim, elas chegam e começam. Olha, ele é assim, porque aí ele demora para dormir, porque aí ele não fez isso, ele não foi para tal lugar, aí ele fica de muita risadinha com os amigos, ele fica muito de conversinha. Ah, que ele gosta de jogar futebol uma vez por semana e tal, não sei o quê. E eu fico lá só ouvindo isso para ela terminar de falar. Eu falo assim, você não tem problema. Como não? Você não tem problema nenhum. Seu marido bebe? Não. Fuma? Não. Está traindo você? Não. Está viciado em pornografia? Não. Seu marido usa todo o dinheiro dele para farra? Não. Qual o problema dele? Ah, ele gosta às vezes de fazer isso e isso e isso, e você não tem problema. Então, o problema é você, é a sua mente, é a sua cabeça. Ah, é porque às vezes eu vejo ele de muita risadinha e muita gracinha com alguém, e tal, não sei o quê, e eu já fico desconfiada, fico enciumada. Você pegou alguma conversa dele com alguma mulher? Não. Você já pegou alguma coisa? Não. Você já viu algo que desse indício de que ele trai você? Não. Então, o problema é a sua cabeça, é a forma como você olha, não ele. É o jeito que você está olhando. Ou às vezes ela vem para o atendimento, ela fala, minha marida é isso, 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 isso. Aí no final ela fala assim, mas também não posso reclamar. Porque assim, tudo que eu peço esse homem faz, ah, então não estou entendendo. Então também não entendi. Só não pode reclamar, mas você começou reclamando, agora você não pode reclamar. Uma das idas falou para mim assim, também não posso reclamar, que esse homem, se eu pedir uma estrela lá do céu, ele pega. Então só não tem problema. Então nós estamos aqui há uma hora fazendo o quê? Não estou entendendo. Então não tem um problema? Não, é porque assim, são só essas coisas. Eu falei, ajustes, ajustes são normais. Ajustes em relacionamento são normais. Ajustes com filhos são normais. Ajustes do seu trabalho são normais. Ajustes na saúde é normal. Não é algo grave. Não é um problema. Ontem eu fui fazer vários exames de manhã, aí eu vi aquela, uma mulher lá, estava reclamando que estava demorando. Aí ela foi lá reclamar, porque está demorando, porque não sei o quê. Aí a moça falou para ela, a senhora já fez esse exame? Já. Meu terceiro tumor. Foi embora. Eu olhei e falei, gente, acho que ela está comemorando isso. Porque a maneira como ela falou, ela falou tipo, né, meu terceiro tumor. Eu acho que ela não entendeu. Parecia um meu terceiro prêmio da Mega, meu terceiro carro. Eu olhei e falei, olha a maneira como as pessoas olham. ela olhou aquilo como algo que fizesse ela ter uma importância. E doença não faz ter importância nenhuma. Olha o olhar errado sobre as coisas. Olha como a gente olha errado. Será que a gente precisa mesmo perder as coisas para descobrir o valor que elas têm? Será mesmo que a gente precisa, que o Senhor precisa tirar de nós para a gente perceber a falta que aquilo faz? A importância que aquilo tinha? O benefício que aquilo trazia? Quanto era bom aquilo? Quantas pessoas precisaram sair da igreja, inclusive pastores e obreiros, para perceber a importância da igreja? O quanto a igreja era necessária e é necessária? Quantos precisaram ficar com as portas fechadas e vir esse bando de clandestinos e ficar ali para assistir o culto? Não, só um pouco. Eu fico no estacionamento. Eu tive gente na pandemia que falou assim não, 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 tudo bem. Eu fico aqui só na porta. Só na porta está bom para perceber a importância da igreja na vida dela. Porque antes a igreja sou eu. Eu sou a igreja. Não, porque Deus está em mim e no meu coração. É, mas quando fechou as portas teve gente parada aqui no portão. Teve gente implorando para ficar só no estacionamento na hora do culto. Gente fazendo fila para pegar a santa ceia e levar. Lotado de gente para perceber o valor que a igreja tem na vida das pessoas. Essa é a casa do Senhor. Esse lugar é santo. Esse altar é santo. A presença do Senhor é real. Esse lugar é santo. Ele é completamente diferente dos lugares que você já frequentou. É santo. Você só percebe quando essa cadeira está cheia de fotos. Até para os obreiros. Até para nós. que num domingo às vezes acordava num domingo chuvoso ai que preguiça nossa queria tanto ficar na minha cama na hora que chegou e deu de cara com a igreja vazia cheia de foto em todas as cadeiras eu duvido que algum interno aqui diga que não mexeu com ele. Que não mexeu com o seu coração. Só quem subiu nesse altar para pregar para fotos sabe muito bem a dor de ver a igreja de portas fechadas. A dor de todos os internos aqui naquela primeira santa ceia na primeira vez que fechou a igreja a dor dos internos espalhados cada um com o seu fone de ouvido para ouvir a palavra e a bispa não está no altar em pleno domingo. Aí você percebe meu Deus meu Deus meu Deus como eu pude como eu pude reclamar como eu pude ter visto isso como um peso. Só eu sei Mariana só eu sei a dor de estar num jejum num quartinho de hospital com a minha filha eu sei eu sei de ter que ouvir aquele jejum no celular e chegar a comida lá para mim no hospital e eu não querer comer não queria porque aí quando está em jejum vai morrer vai desmaiar vai cair a pressão não estou aguentando ai Jesus estou passando mal vive um momento desse para você ver que o teu celular não tem mais graça que o dinheiro que você tem não tem graça que o carro que você tem não vale de nada que a comida que trazem para você você não tem vontade de comer aí você lembra quantas vezes eu não queria estar no final do jejum eu queria estar em casa descansando quantas vezes eu não queria ouvir um culto eu não queria ouvir uma palavra agora um golinho que seja é alimentar quantos precisaram viver baques nesse nível esse é o baque da igreja isso é às vezes interno que sai da igreja não, quero viver eu quero a vida eu quero viver isso, vai trabalhar para o ímpio trabalha para o ímpio vamos lá existe diferença muita diferença ímpio se encontra em qualquer lugar em qualquer lugar mas no mundão não, porque eu quero viver eu quero liberdade eu quero isso eu quero aquilo tal, tal, tal mais livre do que servir no Senhor Jesus não sei então o que você quer não sei e depois ouvi tantos relatos tantos testemunhos meu Deus a pior coisa que eu fiz foi sair da obra a pior coisa que eu fiz foi deixar o Senhor às vezes é preciso sabia? porque às vezes alguns são como Tomés mesmo eu preciso ver para crer deixa eu ver hum, verdade mas tem coisas que às vezes são irreversíveis não tem como voltar você sair da igreja querer congregar de novo fazer algo agora você lidar com uma perda com uma saída essa mulher em especial que confidenciou o marido dela casou foi embora era marido dela ele casou como que agora ele volta? destrói outra família? volta como que a gente faz isso? como é que a gente procede dessa forma? como? e a dor de ver era meu eu podia ter cuidado eu não cuidei eu podia ter valorizado eu não valorizei estava nas minhas mãos eu podia ter amado eu não amei isso pode ser setor às vezes tem um setor nas suas mãos que Deus deu a você eu não quero pode ser cozinha pode ser crianças pode ser jovens pode ser mulheres pode ser lanchonete pode ser livraria pode ser evangelismo o que for eu não quero ficar aqui eu não quero fazer isso esse não é meu chamado realiza assim mesmo até o Senhor colocar você em outro lugar até você sair pela porta da frente pra entrar em outro setor pela porta da frente faça assim mesmo quando eu entrei pra trabalhar na escolinha eu não queria de jeito nenhum nem pensar não, 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 não faça assim mesmo e eu lembro que teve uma reunião geral pra falar quem quer ajudar na escolinha porque agora a gente tá precisando de gente pra liderar a escolinha ninguém levantou a mão e por Deus vivo eu levantei porque eu fiquei constrangida gente, ninguém vai tá bom vou eu depois que eu vi o que era a escolinha eu tive certeza não, não, não isso não é pra mim não não, pelo amor de Deus não, isso não é pra mim não fui chamada pra isso pois Deus fez eu ficar sete anos na escolinha e nesses sete anos eu aprendi a amar eu aprendi a lutar pela escolinha eu aprendi a amar aquelas crianças de tal forma que ninguém passava por cima de mim na escolinha primeiro as crianças depois vocês não faz isso com as minhas crianças não às vezes um obreiro vem e fala assim preciso de cadeira pra você tirar a cadeira da escola não, não, não das crianças não não aí depois que eu saí ainda senti muita falta muita saudade então se você está num lugar que o Senhor confiou nas suas mãos faça com amor olhe como uma oportunidade olhe como uma grande oportunidade que o Senhor deu pra você não como um peso como um fardo não é isso pra mim Deus não me deu isso eu não quero isso você vai fazer mal feito você vai ficar mais tempo aí mais tempo dando volta ao redor da montanha o Senhor deu esse emprego pra você poxa olha de uma forma diferente olha quantas pessoas estão precisando de emprego olha quantas pessoas estão no olho da rua olha quantas pessoas passam necessidade faz o seu trabalho direito faça aquilo com um olhar bondoso não é pra vocês conformarem em estar ali permaneça orando mas faça com amor com um olhar completamente mudado renovado em Filipenses 3 versículo 13 diz não caros irmãos não sou ainda tudo quanto deveria ser porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir nessa única coisa esquecendo o passado e guardando esperançoso aquilo que está à frente esforço-me pra chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu em Cristo Jesus pra onde você está olhando? seu olhar está focado aonde? como eu comecei falando pra casa cheia de brinquedos? ou pra casa com crianças saudáveis? pro trabalho que tem aquele chefe às vezes um pouco intransigente às vezes que fala de um jeito ou pra aquele seu colega que não está te ajudando em nada? ou pra oportunidade que o senhor deu a você de sustentar sua família sua casa? de financiar seus sonhos? como você tem olhado pras coisas? pras teimosias e chatices do seu marido? ou pro bom homem que ele é? ou pras qualidades dele? pra aquilo que ele tem de bom pra te ajudar? no que você está olhando? na dificuldade de trabalhar nesse setor? ou na confiança que o senhor teve em você pra entregar ele nas suas mãos? de que forma? como você está olhando pro seu corpo? pra sua saúde? como? está tratando de qualquer jeito seu corpo? ah, não tem mais jeito mesmo? ah, tudo bem deixa assim mesmo ah, não, não eu estou feliz assim eu quero continuar assim? você vai olhar com o olhar de esse é o templo do Espírito Santo eu vou cuidar dele muito bem porque esse é o templo do Espírito Santo do jeitinho que você cuida da igreja você tem que cuidar de você porque a igreja não é você? quando é conveniente a igreja é você agora, quando é pra manter organizada a sua igreja quando é pra manter limpa a sua igreja impecável a sua igreja aí não é mais você aí é só templo físico? não, não pode ser não quantas pessoas se tornam infelizes amargas até o som da voz é amargo porque olha pra tudo como um problema olha só pras dores pras coisas do passado sabe pras dificuldades ai pra tudo que ainda não tem eu queria tanto isso são tantos sonhos são tantas coisas e o que Deus já fez e todas as coisas que o Senhor fez você avançar e tudo que o Senhor abriu pra você todas as oportunidades que Ele te deu ai porque queria tanto trabalhar com tal pessoa agora tô lá nossa que difícil ai meu Deus ai não valoriza ai o Senhor coloca outro que valoriza ai queria tanto estar naquele lugar agora eu vi muito difícil nossa poxa valorize o que o Senhor te deu queria tanto esse casamento queria tanto ior jejua e faz não sei o que e tal agora na primeira briga eu odeio você você foi a pior escolha que eu fiz isso fala isso do seu maná mesmo da sua comida milagrosa daquilo que o Senhor tá te dando sustentando e sei lá reclamando do seu maná às vezes isso que você tá reclamando hoje já foi um milagre pra você ai porque criança não sabe criança dá muito trabalho esses meninos muito trabalho né mas é mas é um negócio impressionante na rede social meu milagre bênçãos de Deus e dentro de casa tá falando esse menino essa peste essa criatura que não para não tem jeito pra essa bênção não tem jeito mas na rede social meu milagre milagre de Deus a menina dos olhos do Senhor mas na vida real não olha assim não aí posta lá família bem maior o bem maior que o Senhor me deu e é um jogando sapato no outro gritando com o outro batendo porta na cara do outro eu me arrependo eu te odeio e tal não sei o que mas na rede social é aquele versículo famoso né o amor tudo sofre tudo crê tudo espera é né vamos ver se vai esperar eu quero que repita isso 10 anos 20 anos tudo sofre tudo crê tudo espera mas pra botar na frase do casamento no convite do casamento tá lá mas pra sustentar na sua vida não a pior escolha que eu fiz pior decisão que eu tomei aí tira a foto achei interessante essa foto falou dessa profissão não tô falando da profissão mas a foto era dessa profissão que tinha lá várias enfermeiras juntas né enfermagem por amor todas juntas aí chega pra ser atendido você é maltratado a pessoa não tá de bom humor te trata mal mas isso pode ser qualquer coisa advocacia por amor você vai lá oi bom dia bom dia pra quem te trata super mal medicina por amor o médico às vezes não olha pra você ai porque eu faço isso por amor ai porque eu vou pro evangelismo por amor chega lá briga com os outros briga com o morador de rua e briga com o outro que tá tentando te ajudar mas não é por amor olha o olhar deturpado porque pros outros sim pra mim não não na vida real não em salmo 103 versículo 2 louve o senhor ó minha alma e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos você tem se esquecido das bênçãos do senhor pra você o que ele deu a você hoje o que você tem hoje você tem se esquecido ou você tem se atentado pra que o senhor tem você tem agradecido só de boca pra fora ou você tem sentido essa gratidão sentido esse cuidado do senhor com você a forma como o senhor cuida de você a forma como o senhor ama você quando eu era mais nova eu sempre eu sempre na verdade sempre gostei muito de praia não vou muito o mundo não gosta muito eu vou poucas vezes vou uma vez ao ano início do ano e olha lá e teve uma situação que quando eu fui pra praia e aquilo pra mim mexeu tanto comigo que eu gosto tanto e não era algo comum que eu fazia que eu fui pra praia eu passei a noite em claro acordada emocionada com aquilo na sacada ouvindo o mar a noite toda eu vi o sol nascer porque aquilo me consumiu de gratidão ô senhor olha onde o senhor me trouxe pra você pode não ser nada porque as vezes você gosta tanto de praia que você vai sempre pra mim não nossa meu Deus olha como o senhor me trouxe aqui olha o que o senhor fez olha tudo que o senhor tem feito olha a maneira como o senhor tem me tratado olha o amor que o senhor tem por mim veja só como que você tem olhado pras coisas salmo 119 37 desvia meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio da tua palavra olhe e veja a palavra diz isso olhe e veja não é só olha pá não olhe e veja tudo aquilo que o senhor tem feito qual foi a última vez que você disse obrigada pro seu marido quero ouvir agora quero ouvir pode escrever aí pra mim qual foi a última vez que você falou obrigado viu por quê por estar na minha vida muito obrigada qual foi a última vez que você disse obrigada pros seus filhos obrigado viu por quê porque você é um bom filho uma boa filha qual foi a última vez que você chegou no seu trabalho ainda que você estivesse indo meio que arrastado e disse senhor obrigado viu pelo meu trabalho obrigado por tudo que o senhor fez qual foi a última vez que você sentou no seu carro e se lembrou quando você andava de ônibus de condução e agradeceu o senhor ali mesmo qual foi a última vez que você fez algo que antes pra você não era comum e de repente você se viu fazendo aquilo com frequência seja uma unha seja comprar alguma coisa comer em determinado lugar ai nós são coisas simples né mas que fazem toda a diferença no nosso dia a dia você só percebe o quanto elas fazem falta quando você não pode mais fazer elas quando você pode fazer elas aquilo não tem nem importância pra você não tem talvez o que você está olhando e tratando como um problema não seja um problema seja a maneira errada de olhar em números 11 no versículo 4 diz um grupo de estrangeiros que havia no meio deles estava com muita vontade de comer carne até os próprios israelitas voltaram a reclamar dizendo ah se tivéssemos carne pra comer ah lá o povo lembramos-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito além dos pepinos dos melões dos alhos silvestres das cebolas e dos alhos mas agora não temos mais força e todos os dias temos que comer este maná agora você vai trocar o nome desse maná poxa Deus pedi tanto isso agora todos os dias eu sou obrigada a ver o senhor meu cônjuge poxa Deus não foi isso que eu pedi eu pedi eu quero ser mãe mas não sabia que vinha aqui estando de responsabilidade não agora todos os dias eu sou obrigada a vir pra esse trabalho encontrar esse chefe todo dia agora eu sou obrigada a ver o preço do combustível poxa Deus combustível não está fácil não mas é um milagre do senhor pra você né que este maná como eles falaram aqui e todos os dias temos de comer este maná falou de uma forma de desprezo mesmo que vontade de comer carne saudade do pepino do alho poró não sei o que lá não sei o que lá agora todo dia eu tenho que comer esse maná saudade do tempo de escravidão vocês não tinham né saudade de ficar levando chibatada não tinha não tem saudade de ser escravo no deserto não tem saudade trabalhar de forma assim impiedosa você não tem só tem saudade da carne do pepino do alho poró e agora todos os dias eu tenho que comer este maná pensa bem o maná era como uma semente de coentro e tinha a aparência de resina de casca de uma árvore para apanhar o maná o povo se espalhava pelo acampamento e recolhia o maná do chão moia num moinho manual e o socava em pilões para fazer a farinha do maná depois cozinhava o maná e fazia bolos o gosto do maná era parecido com o bolo amassado com azeite quando a noite descia o orvário sobre o acampamento caia junto o maná eles não precisavam plantar eles não precisavam ir colher eles não precisavam fazer nada era dormir acordar de manhã e o maná estava lá para eles olha o cuidado do senhor moisés ouviu o choro do povo cada família chorava na entrada da sua tenda então o senhor ficou muito irado e moisés também estava descontente com o povo moisés perguntou ao senhor porque o senhor me faz sofrer e não ajuda esse seu servo colocando sobre os meus ombros a responsabilidade por todo esse povo por acaso eles são meus filhos por acaso eu sou pai deles porque me pede para carregar o povo no colo como uma babá carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que o senhor prometeu sobre o juramento aos seus antepassados moisés era manso pensa no homem manso mas aqui você vê um homem revoltado não sou pai dessa galera não sou pai desse povo reclamão eu que tenho que levar eles no colo e além de tudo eu estou levando eles para a liberdade eles estão atrás de mim reclamando por que o senhor botou esse peso sobre mim onde vou conseguir carne para todo esse povo pois eles ficam se queixando a mim dizendo deem-nos carne para comer essa é só alguma das reclamações dele eu quero carne eu quero carne ai eu quero isso eu quero isso eu quero isso eu quero carne reclamando 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 e as vezes hoje o que você reclama foi o milagre que você orou um dia eu quero esse casamento eu quero casar eu quero casar eu quero esse marido eu quero esse homem aqui eu quero um ele ele só ele não aceito o outro se me der outro não quero porque eu vou entender que não é de Deus quero ele tá bom Deus te deu agora todo dia eu tenho que aguentar esse homem tem para sempre inclusive igual o Maná para sempre não pode reclamar inclusive para sempre vai aguentar ele meu Deus porque eu quero emprego porque eu não aguento mais ficar ocioso dentro de casa eu quero emprego eu quero emprego mas agora todo dia eu tenho que trabalhar todo dia tá muito cansativo tô cansado o povo não sabe o que que é né antes da pandemia ai nossa um final de semana é pouco sábado e domingo é pouco aí ficaram não sei quanto acho que dois anos aí ó de pandemia uma galera presa dentro de casa que não se suportavam um não aguentava olhar pro rosto do outro ai meu Deus tô brincando não queria isso não agora eu já vi uns comentários assim que agora voltou tudo ao normal nossa um final de semana tá pouco fica quieto em nome de Jesus porque se voltar quarentena e pandemia de novo você não vai gostar lembra da época que você ficou preso dentro de casa você não podia sair pra comer um lanche pois é lembra disso antes de você reclamar que seu final de semana tá pouco ai meu Deus porque não eu quero isso ai porque eu tô querendo isso eu quero a liberdade eu quero ser livre eu quero ser liberta ai mas agora tem que começar o maná e a carne e o resto não reclama do que o senhor deu a você ele te abençoou agora é pra você desfrutar disso ser grato o maná não ia ser pra sempre não ia chegar o momento certo mas não tem que reclamar tem que falar mal se esqueceram da escravidão da época de humilhação não ninguém e disso ai ninguém lembra só lembra da carne eu quero hoje com essa palavra que você pense como é que você tem olhado então eu quero que você pense porque porque se os seus olhos forem ruins se os seus olhos tiverem trevas até o maná se torna ruim até o maná se torna motivo de reclamação até o maná se torna um problema se os seus olhos forem ruins até seus filhos são um problema até o casamento que você tanto orou vai virar um problema até a sua saúde que está impecável às vezes precisando de alguns ajustes é um problema ai não estou saudável mas queria ser assim mas queria ser desse jeito mas queria ser assado e tal ai porque meu cabelo não é assim queria o cabelo assim desse jeito melhor sem cabelo ou trabalhar o cabelo que o senhor deu a você porque dá pra você trabalhar o seu próprio cabelo ai não porque eu queria ter olhos claros melhor sem enxergar acho que não melhor a gente amar aquilo que o senhor nos deu e trabalhar pra melhorar aquilo que o senhor nos deu ai porque olha o preço do combustível melhor de ônibus melhor a pé melhor assim ou o carro que o senhor te deu foi bênção foi motivo de oração você orou por ele agora você está reclamando dele ai porque essa casa nossa meu Deus do céu não aguento mais melhor debaixo do viaduto ou o que o senhor deu a você e cuidar do lugar que o senhor deu a você e não é mais uma vez torna a dizer não é se conformar porque você querer ir pra uma outra casa você querer um outro carro você querer um casamento transformado um emprego melhor isso não é um problema você tem que sonhar você tem que desejar mas enquanto você está ali com o maná seja grato pelo maná seja feliz com o seu maná seja grato de corpo e alma não só de boca pelo maná que o senhor te deu pelos filhos o marido a casa o emprego o carro a saúde o dinheiro o salário meu Deus eu sou grata eu tenho sonhos eu tenho desejos eu quero outras coisas eu sonho sou muito sonhadora eu quero isso eu quero aquilo mas muito obrigado porque eu sei da onde o senhor me tirou eu sei eu sei tudo o que o senhor fez por mim e eu sei tudo o que o senhor faz e essa palavra vem para que como um alerta para que você não espere ter um problema de verdade para você perceber o quanto era abençoado essa frase me soa com muita preocupação porque não espere ter um problema sério para você descobrir o quanto você era abençoado naquela situação não espere perder algo que te importa muito não espere perder algo que você ama muito não espere perder esse casamento por tanta reclamação não espere que esses filhos tenham aversão de você não queiram mais se encontrar com você não queiram mais falar com você pelo tempo pelas lembranças ruins que eles tiveram com você não espere ficar sem emprego para valorizar a época que você trabalhava não espere não ter mais carro para você valorizar aquilo que o senhor te deu para de olhar com um olhar de trevas porque você vai atrair trevas para a sua vida olhe com um olhar de luz olhe com um olhar de gratidão e não essa gratidão boba que esse povo tem falado a gratidão de alma que te traz uma responsabilidade sou grato e eu tenho uma dívida com o senhor porque ele fez tanto eu também vou fazer eu sou grato para com essa frase de não tem mais jeito eu desisto acabou pra mim não tem saída não tem solução nada para com isso só acaba pra você quando o senhor jesus decide levar você quando nosso deus te leva e acabou mesmo pra você acabou agora enquanto você estiver vivo não acabou pra você o seu olhar está completamente errado você está focando só naquilo que você não tem e se esquecendo de tudo que você já tem e tudo que o senhor já fez você está focando da maneira completamente errada você está olhando de um jeito pesado para as coisas isso vai voltar pra você isso vai voltar pra sua vida vai encher sua vida de trevas vai encher sua vida de escuridão e pra finalizar marcos 8 18 vocês tem olhos mas não veem vocês tem ouvidos mas não ouvem vocês não se lembram mesmo você tem olhos mas você não está vendo você tem ouvido mas não está escutando você tem olhos mas você não olha com um olhar de agradecimento pra aquilo você não olha olhe com um olhar de amor olhe com um olhar de gratidão pra todos da sua família e hoje vou pedir pra vocês colocar de pé hoje tem lição de casa não mandei você existir agora vai fazer hoje você vai agradecer por alguém para alguém você vai falar alguma palavra de gratidão se os seus pais estão longos você vai mandar uma mensagem você vai dizer obrigado se faz tempo que você não diz obrigado pro seu marido você vai dizer hoje obrigado por você existir varão se você faz tempo que não diz uma palavra de carinho pros seus filhos você vai dizer o quanto eles foram e são um milagre na sua vida se você reclamou 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 do carro que você tem hoje você vai entrar e vai sentar e vai lá ô senhor obrigado obrigado se você está saudável você vai agradecer agora a Deus pela sua saúde você vai chegar na sua casa você vai encontrar aqueles brinquedos jogados no chão principalmente quem tem criança pequena é brinquedo espalhado é Barbie dentro do sofá é xícara dentro do banheiro agora eu tenho um fogão dentro do banheiro um fogãozinho é fogão dentro do banheiro é xícara você vai olhar para aquilo e falar obrigado meu Deus muito obrigado porque significa que tem crianças que brincam que não estão acamadas que não são doentes e que desfrutam da vida se você vai olhar vai comer na hora de você almoçar você já tem que agradecer mas hoje você vai agradecer e vai sentir aquilo você vai ser grato pelas pessoas que cozinham para você principalmente os internos quero ver uma fila de interno assim ó obrigado meu pastora obrigado obrigado pra todo mundo da cozinha porque quando eu vou lá tem uma galera cozinhando ali uma equipe você vai ser grato pela comida que eles servem pra você você não vai só dizer você vai sentir aquilo obrigada muito obrigada obrigado porque senão eu ia ter que fazer e aí nós temos um problema aí é um problema sério muito obrigada você vai agradecer as pessoas que estão à sua volta quem facilita a sua vida de alguma forma é tão importante você renovar isso quem é que cuidou da sua criança enquanto você estava trabalhando só na pandemia a gente sabe o valor do professor quem ficou com criança em casa na pandemia preso você tendo que dar aula pra aquelas crianças nossa ali eu agradecia pelas professoras das minhas filhas vocês não fazem ideia depois deu um presentinho pra elas obrigado muito obrigada você tem um dom mesmo parabéns porque eu estou presa só com as minhas imagina você ficar preso com todos ali é um negócio meu Deus tem tão dom quem é que cuida suas crianças será que você já levou um presentinho pra professora dos seus filhos será que na escolinha você foi lá e falou assim obrigada obrigada porque enquanto você está aqui eu estou ouvindo a palavra viu ou você está aqui dentro reclamando que o culto está demorando ou que a igreja está gelada ou que a palavra não sei o que e tal tal e tem outra pessoa deixando de se alimentar pra cuidar das suas crianças será que você agradeceu quem você agradece a nossa líder espiritual às vezes a gente algumas pessoas não tem contato com ela mas agradecer em oração meu Deus obrigado pela vida da bispa que fez de um acidente a mudança de vida de todos nós todos nós tivemos uma mudança de vida por causa de um acidente ela não olhou pra aquele braço como fim mas olhou pra aquele braço como começo era o começo de tudo imagina você não olha e falou acabou o menino aleijado epilético acabou pra mim pronto acabou pra ela e pra todos nós pra todas as pessoas que estão vendo pra todas as pessoas que estão aqui no culto pra mim tudo porque eu não teria o marido perfeito que eu tenho hoje nem sei se seria meu marido talvez nem me interessasse e assim porque só você tem uma visão prática das coisas você já agradeceu pela vida dela obrigada porque a senhora viu esse braço não como um fim mas como um começo e foi uma mudança de vida pra mim e pra todos você já orou por ela orou pelas pessoas que fazem a manutenção das igrejas que cuidam do portão enquanto você tá aqui dentro você já viu naqueles dias mais frios de São Paulo aquele dia assim que tá tipo dois graus três graus e eu tenho na minha imagem o seu Messias lá no portão com o casacão daqui até o pé mas lá lá e eu entrava no carro ligava o aquecedor e eu saia e eu saia falando senhor obrigado porque tem o seu Messias aqui porque se dependesse de mim não ia dar certo num frio de tremer o queixo você já agradeceu por essas pessoas que estacionam o seu carro que movimentam o seu carro que ligou o ar pra você que fazem tanto não é só obrigado obrigado é sentir e se colocar na pele obrigada porque se fosse eu não ia funcionar obrigada que tem alguém que cozinha eu tenho gente que me ajuda porque se eu tivesse que cozinhar nós ia passar uma fome que ia ser um problemaço obrigada será que você sente essa gratidão sem de ouvir falar sabe obrigado pelos dentes que eu tenho na boca obrigado que eu tenho dentes porque tem muita gente que não tem ai não gosto do meu sorriso é meio amarelo é meio assim e tal não sei o que você sai você tem dente né se tá mastigando direito então tá certo difícil é não ter e eu posso dizer isso porque eu perdi vários na boca então eu posso dizer pra você que é muito difícil você não ter são coisas simples obrigada meu Deus pelo meu cabelo todo dia você penteia e reclama do seu cabelo ai esse cabelo espigado ai desidratado tá cheio de frizz tal 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 você já olhou pro senhor e falou assim olha Deus nós podemos melhorar mas obrigado que eu tenho cabelo você já viu aqueles vídeos de mulheres que tiveram que raspar seus cabelos o quanto elas choram o quanto elas sentem aquilo o quanto aquilo dói na alma porque o cabelo é a dona Dirce a mãe da Bísta fala o cabelo é a beleza da mulher e é mesmo o cabelo dá uma autoestima pra mulher você já olhou pro espelho e falou nossa senhor muito obrigada obrigada por tudo que o senhor fez obrigada as vezes eu sou ingrato e passo meu dia que eu nem olho pras coisas mas agora hoje eu vou reparar nas coisas e essa é a sua lição de casa reparem nas coisas e aquilo que o Espírito Santo tocar no seu coração você faz reparem nas coisas talvez o obrigada que você vai falar pro seu marido hoje ele vai até ficar chocado porque as últimas coisas que você disse pra ele foi nossa esse maná aqui todo dia o maná eu hein quero carne carne ou as vezes ele tem carne de sobra onde? cadê o maná agora? tem muita carne aqui será que você ele vai ficar meio chocado ou pra ele é algo comum? talvez você espante a pessoa perto de você talvez seus filhos vão olhar e vão falar assim obrigada viu querida o que que eu fiz? nada só tô agradecendo por quê? porque não é comum é comum você reclamar mas não agradecer? não sei abre o leque você vai saber o que é melhor pra sua vida eu sei pras coisas que eu tenho que agradecer eu sei as coisas que eu tenho que honrar agradecer e agradecer a Deus e agradecer as pessoas eu sei você sabe então agora pra gente orar encerrar e finalizar faça os seus agradecimentos mas pensando para Deus e depois faça para homens em nome de Jesus Senhor meu Deus essa oração é uma oração de agradecimento ao Senhor obrigada porque podemos pregar a palavra porque a igreja tá aberta obrigada obrigada porque tem internet porque as pessoas que não podem estar aqui meu Deus acompanham a palavra e recebem a sua direção obrigada Senhor pela oportunidade de poder transmitir a palavra se assim o Senhor quiser que eu permaneça fazendo obrigada Senhor por cada mulher por cada vida por cada nome meu Deus agora que o Senhor deu em oração quantas mulheres meu Deus pedindo orações obrigada meu Deus porque o Senhor confiou a mim essas orações e como é bom estar do lado de cá então eu agradeço meu Deus em nome de Jesus obrigado pela vida de cada uma pelas famílias pelos filhos obrigada Senhor pela saúde pelo cuidado em anos aí meu Deus de pandemia o Senhor guardou pode ter acontecido alguma coisa pode ter havido alguma perda pode ter havido algo mas o Senhor sustentou manteve firme uniu a família ajudou deu saúde mental saúde física obrigada obrigada meu Deus pelas crianças que o Senhor nos dá muitas vezes meu Deus na exaustão no cansaço passa batido o olhar meu Deus de bênção e de milagre porque ter uma criança é um milagre então obrigado meu Deus pelos filhos pelas professoras que cuidam deles meu Deus pelas pessoas que nos ajudam pelas pessoas que nos abençoam meu Deus nos abençoam com um comentário com um agradecimento um obrigada obrigada Espírito Santo por tudo que o Senhor tem feito pela vida de cada uma dessas mulheres pela mudança que o Senhor tem feito em cada uma obrigada Senhor por todas as oportunidades que o Senhor nos dá obrigado pelas famílias meu Deus o Senhor ama as famílias pelas alianças pelos relacionamentos pelos casamentos obrigada obrigada meu Deus pelo trabalho pelo comércio pelo carro meu Deus pela liberdade financeira obrigada Espírito Santo pelo ato que pra nós meu Deus se torna comum no dia a dia mas levantar respirar se mexer ter liberdade poder fazer as próprias coisas sozinho obrigada meu Deus por confiar isso nas nossas mãos por tocar meu Deus em cada coração por ajudar a cada mulher por levar a palavra meu Deus do Senhor a todas as pessoas porque eu creio meu Deus que toda criatura vai conhecer o seu nome em nome de Jesus obrigada pela vida eterna obrigada pela salvação obrigada meu Deus porque além de tudo além de uma vida de sucesso nós temos a eternidade ao seu lado obrigada meu Deus por ter nos chamado muitos foram chamados meu Deus mas nós fomos escolhidos então obrigado meu Deus por ter nos escolhidos em meio a uma multidão quantas pessoas meu Deus ali no mundo parados ociosos e o Senhor escolheu a nós nos chamam pelo nome trocou o nosso nome trocou corações mudou meu Deus a nossa forma de enxergar e eu peço em nome de Jesus que aonde houver meu Deus olhos olhos meu Deus com vendas com argueiro nos olhos eu peço que caiam por terra pessoas que não conseguem enxergar a bênção que vive a alegria meu Deus que tem meu Deus a vida transformada que o Senhor já transformou o cuidado os livramentos que caia meu Deus esses argueiros dos olhos que ela possa meu Deus olhar e ver não só olhar mas ver enxergar e entender que ela possa ouvir meu Deus e entender a sua palavra quebranta esses corações de limpeza meu Deus nesse olhar em nome do Senhor Jesus que os olhos sejam limpos e que o coração seja mais limpo ainda em nome de Jesus obrigada meu Deus por toda oportunidade por todo começo obrigada meu Deus porque nenhuma disciplina no início meu Deus é de alegria ficamos felizes com elas mas eu sei que tem resultados então obrigada meu Deus porque muitas vezes tem pessoas nos seus pequenos começos nesse começo que pode parecer modesto mas o Senhor transforma o Senhor evolui mediante a fé de cada um eu agradeço meu Pai a oportunidade agradeço meu Deus pela palavra agradeço meu Deus e quero em nome de Jesus que essa palavra tenha atingido a tantos em nome do Senhor Jesus obrigada a Deus por nos amar o Senhor é o principal de tudo isso o Senhor coloca pessoas para nos favorecer mas é o Senhor quem faz tudo obrigado por nos amar por se lembrar de nós por encontrar em nós algo que ninguém encontrou às vezes nem a gente consegue encontrar mas o Senhor encontra obrigada por nos escolher por nos chamar pelo nome por sermos meu Deus os escolhidos do Senhor os vistos os lembrados em nome do Senhor Jesus eu te agradeço agradeço por esse culto agradeço pela vida de cada uma dessas mulheres em nome de Jesus obrigada a Deus por tudo amém amém e amém graças a Deus amém amém